E nesta sexta-feira em Arasatuba foi dia de chamar a atenção da população sobre a infestação do Aedes aegypti. E para encerrar a Semana Nacional de Mobilização contra o Mosquito, teve até passeata na cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Polícia Militar se uniram aos agentes comunitários de saúde e de endemias para chamar a atenção da população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya, do zika vírus e também da febre amarela. Eles percorreram as ruas de Arasatuba para encerrar a Semana Nacional de Mobilização contra o Mosquito. Primeiro a gente falava muito, vamos combater a dengue, né? Hoje a gente tem outras doenças, tão graves quanto. Nós temos a dengue, que leva a pessoa à morte, o zika vírus, que pode provocar numa gestante a microcefalia nos bebês, então corre esse risco e você vai ter uma criança dependente de você para o resto da sua vida. Nós temos a chikungunya e a febre amarela, que não está erradicada. A passeata terminou aqui no calçadão de Arasatuba, onde os agentes de endemias orientaram os consumidores sobre a mobilização contra o Aedes aegypti. Em Arasatuba, quase 700 casos de dengue foram contabilizados de janeiro até outubro deste ano, número quase 60% menor do registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o trabalho dos agentes não para e a população precisa continuar de olho no quintal. Nós estamos num período de verão, nesse período quente, tendo água parada, o mosquito vai se proliferar mais rápido ainda. Então, eu tenho que ter esse controle diário, os cuidados com bebedouro de animal, vasos de planta, ralos internos e externos, piscina, caixas d'água, as calhas. Então, dentro da minha casa, com chuva ou sem chuva, eu tenho que estar fazendo controle para evitar que ali haja a proliferação do Aedes aegypti. Então, eu tenho que estar fazendo controle para o Aedes aegypti.